Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Já falamos sobre os tipos de misturas homogêneas e heterogêneas. Hoje vamos falar um pouco mais sobre por que substâncias aparentemente somem das misturas homogêneas. Este efeito, o que dá a impressão que uma substância desaparece, chamamos de dissolução, que é o que fazemos quando efetuamos o ato de dissolver substâncias, normalmente sólidas e líquidas. Vamos ver um exemplo. Quando jogamos uma pitada de sal de cozinha refinado em um copo com água, o efeito é como se o sal desaparecesse, quando na verdade ele só foi dissolvido. Mas como isso acontece? Nas misturas homogêneas temos dois tipos de componentes. O soluto, que é a substância que é dissolvida, no nosso caso o sal. E o solvente, que é a substância onde o soluto será dissolvido, neste caso a água. Podemos chamar o solvente de dispersante, pois ele irá fazer com que as partículas da substância dissolvida, o soluto, fiquem separadas de modo que não possamos mais vê-las, dando a impressão de que elas desaparecem. Podemos misturar substâncias em diferentes estados da matéria. Como vimos no exemplo do sal e da água, a água em estado líquido e o sal em estado sólido. Não existem apenas as misturas em estado líquido. Vamos conferir outros exemplos de soluções em diferentes estados físicos. O bronze, que é uma mistura contendo dois metais, o cobre, em maior quantidade, e um outro metal chamado estânio, em menor quantidade. Existem também as misturas gasosas, como o ar que nós respiramos, onde sua maior parte é formada por um gás chamado nitrogênio. Mas existem também outros gases, como o oxigênio e o gás carbônico. Dissolução não é mágica de desaparecimento, e sim pura ciência. Por ora só pessoal, nos vemos na próxima! Só mais uma coisa, se você, assim como eu, acredita na importância de ensinar ciências para crianças, compartilhe este vídeo.